Oi gente, bom dia. Eu sou Mauro Lopes, esse é o programa Paz e Bem, número 323, hoje é quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Como dizem meus amigos e amigas nordestinos, pense num cara que se atrapalhou todo de manhã para preparar o Paz e Bem e se atrapalhou com uma imagem, achei que ia ser tão fácil, tem essa capinha que vai em todo o programa do Paz e Bem, tanto aqui na Pós-TV 247 como aqui no canal Paz e Bem. E eu faço essa pesquisa em geral na véspera, mas eu falei, essa tá tão fácil que eu deixo para fazer um pouco antes do Paz e Bem. E quem disse que eu achei? Fiquei mais de meia hora procurando. Aí pense num sujeito que faz uma lambança de madrugada, então o sujeito que vai, esse aqui onde a gente está vendo, olha aqui dentro de lá atrás, é a varanda do meu quarto escritório. E aí eu fiz meu café na madrugada, né, eu falei, não sei, não vai ficar bom aqui em cima da mesa, deixa eu voltar do meu lado, aqui em cima da cama, gente, na hora que eu fui trazer o computador para cá, esse café no cobertor, no lençol. Bom, estamos aqui. Então hoje é um cenário diferente, porque, tá vendo, já amanheceu. Então hoje a gente começa a gravar super em cima da hora, já amanhecidos e amanhecidas. Olha, tem, né, acho que passou um passarinho ali atrás, o sol tá nascendo lá, tá tudo muito nublado, a Marielle tá aqui com a gente, o Lula também. Então vamos lá, vamos lá. Ah, o Lula tá aqui em cima, mas tá aqui embaixo também. Tá aqui, Lula livre, é isso aí. Chegando a hora, né, estamos te esperando aqui, presidente. Estamos te esperando aqui do lado de fora. Pronto, acho que tá bom assim. Então, é o seguinte, o que é esse paz e bem de hoje? A gente é um paz e bem que eu venho pensando já há um certo tempo em fazer e me faltava, assim, sei lá, um start, como dizem, né? Uma centelha, uma fagulha e, na falta de uma, tive duas nos últimos dias. A primeira foi o Nando Mota, que mandou uma caricatura, acho que muitas pessoas da comunidade aqui já devem ter visto, mandou uma caricatura minha, é com minha prancha, por sinal, ele desenhou a caricatura com uma imagem que é da minha prancha mesmo, minha longboard, como a gente fala, ou uma long, né, que é uma prancha bem grande, diferente do que a gente chama de pranchinha, né, o Gabriel Medina, esses surfistas radicais, eles usam pranchinha, são pranchas pequenininhas, longboard, são as pranchas mais tradicionais, mais antigas. Então, ele fez, tá aqui, ó. Eu fiquei muito encantado, agradeci já várias vezes, mostrei, acho que, no giro das 11, se eu não tô enganado, na pós-TV 247, tá aqui, então. Agora é o seguinte, André, eu tenho essa, ó, não tenho essa barba branca toda, né, eu falei, eu brinquei. Tô parecendo um papai, não é um magro, mas é linda, eu gostei demais, gostei demais, André. Ó, ó, muito, muito bonita, né, e aí ele colocou aqui três selinhos, deu pra ver, é, três selinhos que não tem na prancha, né, da pós-TV 247, do Paz e Bem, e, claro, Lula Livre, Lula Livre. Eu fiquei realmente muito encantado, a hora que eu vi, falei, nossa, mas isso aqui é fantástico. Eu queria agradecer, então, eu falei, André, o Nando, Nando Mota, né, quem quiser acompanhar a página dele no Facebook, ele tem tanto o perfil pessoal como a página dos desenhos dele, mas ele é músico, é um multiartista, é bem legal. Então, esse foi um dos, uma das centelhas. A outra foi o programa do Faustino Teixeira, que eu cheguei pra trás ontem, ontem, na quarta-feira, nós fizemos ao vivo o programa do Faustino Teixeira, é, deu nosso curso de espiritualidade com ele, sobre um dos grandes místicos da história, Rumi. Rumi, fantástico, assista ao programa, ele estreia hoje, às dez da manhã, na pós-TV 247, mas já tá disponível no Paz e Bem. E lá, pelas tantas, ele me vem com uma que é inacreditável, eu quase quero ir pra trás, eu falei, não, então, pronto, tá na hora, vamos falar da espiritualidade do surf. Uma espiritualidade que é possível, né, acessível ao surfista. Isso quer dizer que todo surfista invista, que todo surfista esteja nessa jornada de espiritualidade? Não, claro que não. Existe uma espiritualidade do ser humano, isso não quer dizer que todo ser humano tá disponível pra uma jornada de espiritualidade. Então, com a espiritualidade do surf é a mesma coisa, né, vai de cada um, vai na jornada de cada um, nós vamos falar sobre ela. Mas, como eu disse, a inspiração, do ponto de vista da apresentação poética, conceitual, veio do Rumi. O Rumi é um dos maiores místicos da história, sufista, o sufismo, é a vertente mais mística do islamismo. Então, eu quero aproveitar, fazer um parênteses, e dizer que hoje, no Paz e Bem, com retransmissão, muito provavelmente, no fim de semana, nós vamos ter um encontro muito, muito legal. Deixa eu me ver, que é o nome de um dos nossos participantes. Um eu sei, é o Raj Mangolin, um grande amigo, e ele convidou pra participar desse encontro. Eu não guardei o nome dele ainda, mas tá aqui. Calma lá, que a gente chega lá. Ó, o Zaid, tá? Deixa eu pegar o nome completo do Zaid, que tá aqui. Zaid Muhammad. Então, o Raj Mangolin e o Zaid Muhammad, junto com o professor Pedro, né? Quem não conhece o Pedro, né? Pedro Lima Vasconcelos, o professor do curso de Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, e agora do curso do presidente Lula, do Retalhos da Nossa História, eles vêm hoje, às cinco horas da tarde, ao vivo, e como eu disse, no Paz e Bem, e no fim de semana, na Paz TV 247, pra apresentar pra nós uma reflexão sobre o islamismo, o islã no Brasil, hoje, mas a partir da trilogia, da trilogia que nós fizemos no Retalhos da Nossa História sobre os malês, né? O que que são a revolta dos malês e a presença malê no Brasil? O que que é a presença malê no Brasil? Os malês foram negros feitos escravos, trazidos à África, muçulmanos, e tiveram uma presença muito relevante, praticamente desapareceu na história, nós vamos conversar sobre isso hoje, né? Por conta, exatamente, da repressão das elites brasileiras, mas teve uma fantástica jornada muçulmana, islâmica, no Brasil colonial, né? Por conta desses malês. Assista, assista o curso do Retalhos da Nossa História, são três programas. E hoje, então, o Raj e o Zahid, o Zahid Muhammad, vem conversar com a gente sobre, refletir do ponto de vista do islã, sobre a experiência dos malês, e falar sobre o islamismo no Brasil hoje. Acho que vai ser realmente muito legal, e o islã tem crescido muito aqui no Paz e Bem, né? No curso de espiritualidade do Faustino Teixeira, a gente tem sistematicamente mergulhado na mística do islã, né? Rumi, ontem, Ibn Arabi, na semana passada. Então, a gente tem, tá muito próximo, tá muito perto da gente, essa mística. Ok? Fechei o parênteses, tá feito o comercial do encontro de hoje à tarde. Vamos voltar para o surf. O que é esta poesia, deixa eu pegar aqui, do... Pronto. O que é essa poesia do Rumi, que me inspirou demais? Então, o Rumi tem um livro de poemas enorme, 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 o Faustino mostrou um trânsito grosso, assim, enorme, milhares de páginas, que se chama Masnave. É o livro mais famoso da produção do Rumi. O Rumi é mais ou menos contemporâneo de São Francisco de Assis, tá? Estamos falando aí de século XI, XII, né? Acho que ele é da segunda metade do século XI, ou, desculpa, ele é da segunda metade do século XIII. Bom, tá ali, né? Nesse medievo ali. E ele diz assim, num trecho do Masnave, O mar é uma coisa, a espuma, outra. Esquece a espuma e contempla o mar com teus olhos. Ondas de espuma erguem-se no mar noite e dia. Tu olhas para a ondulação da espuma e não para o poderoso mar. Aqui é maravilhoso. A passarada tá saudando essa maravilha. São maritacas, né? É um casal, dois casais de maritacas passando ali. Vamos lá de novo. O mar é uma coisa. A espuma, outra. Esquece a espuma e contempla o mar com teus olhos. Ondas de espuma erguem-se do mar noite e dia. Tu olhas para a ondulação da espuma e não para o poderoso mar. É fantástico isso. O que isso tem a ver com o surf? É o seguinte. Só existe surf, surfista só existe enquanto surfista. Elas estão aí, as maritacas hoje estão, se animaram aqui. Só existe surf, só existe surfista se você realiza a jornada, por vezes épica, de atravessar a arrebentação. O que é arrebentação? É ali onde as ondas estão quebrando. Quando a gente chega na praia, é o que está diante dos nossos olhos. São as ondas vindo uma atrás da outra, dependendo do mar, ondas enormes, ondas menores. Tem mares que são ondinhas. Tem dia que está, como se fala no surf, flat. Está colado, praticamente não tem onda. Mas é essa arrebentação das ondas que, claro, muita espuma. As ondas vão arrebentando e vão gerando espuma. O início de uma jornada no surf é fazer a travessia desta arrebentação. Portanto, atravessar a espuma, para chegar aonde? É uma maravilha. Para chegar no oceano, para chegar no mar, para chegar para além, para atravessar, para ir para além das espumas. E aí você chega num lugar, e é uma experiência que, de fato, os surfistas têm. Quem não surfa, é mais difícil ter essa experiência. Mas tem mares, tem praias que possibilitam essa experiência, porque as ondas são muito pequenas. Enfim, depende das características de cada praia. Aí você chega, e você está lá com o oceano diante de você. Aí você está sentado, no meu caso, é uma longa, então é uma prancha grande, quase que um barquinho. Você senta sobre a sua prancha para esperar as ondas. O surf, ele tem uma jornada de espera, espera-se uma série. São séries de ondas que vêm. E entre as ondas, o que é que vem? Nada, só ondulação. Então, você fica sentado sobre a prancha, nesta ondulação. Sem espuma, não tem espuma. É só ondulação. E se você, de fato, atravessou a arrebentação e foi mais para frente, você senta sobre a sua prancha e, se quiser, fecha os olhos. E sente aquele movimento da ondulação passando debaixo de você. E tem um barulho de fundo. Que é o barulho dessa ondulação batendo no fundo da prancha. Sabe, a gente vê em filmes, às vezes, alguns filmes de barco. Aquele barulho, né? Batendo debaixo da sua prancha. Meditação. É um ambiente profundamente meditativo. Tem vezes que eu vou para o mar e me esqueço de ir atrás da onda. Me esqueço de surfar, no sentido de pegar a onda. E fica lá. E fica só lá contemplando o oceano. E observando, né? Porque, como a Maritaca passou aqui atrás, no oceano está sempre ali uma gaivota ou algum outro pássaro. Tem a questão da... Você olhar para o horizonte, o encontro, às vezes, por vezes, indefinido do oceano com o céu, com o horizonte. Aqui em Bertioga tem uma montanha ao fundo. Aqui na praia principal de Bertioga, você contempla a montanha. Você olha para cima e tem dia que é só azul. Tem dia que é como aqui, são nuvens. E as nuvens se movem. E parece que você está girando junto com o planeta, né? Olhando para as nuvens. Chove. É maravilhoso. Nossa, teve uma jornada minha que eu não esqueço. Um dia de chuva. Chuva com o céu azul. Poucas nuvens do céu. Então, chove. E da sua frente, no fundo do mar, forma-se um arco-íris. E ele passa sobre você e vai morrer atrás. Aqui, mais uma vez, no caso de Bertioga, se você eventualmente vira um pouco a sua prancha, você contempla a Serra do Mar, aquela coisa maravilhosa, majestosa, da Serra do Mar sobre você. O que é isso? É a contemplação. É a meditação. É o mergulho no oceano do um. Do um. Saindo desse universo das multiplicidades da espuma, das ondas e da espuma. A grande questão da jornada de espiritualidade é isto. Em geral, a gente fica para cá da arrebentação. Então, a gente fica perdido. A gente fica ali olhando a espuma. Ou, quando nós somos banhistas e estamos no mar, a gente fica ali naquela agitação. A agitação da espuma. É importante. É o nosso cotidiano. A agitação da espuma. É uma onda atrás da outra. É um choque atrás da outra. É um impacto atrás do outro sobre você. E você não para. Você não contempla. Você fica ali perdido nas ondas e nas espumas dessas ondas que vêm sobre você. São as ondas da vida. São os acontecimentos cotidianos da vida. É preciso furar esses acontecimentos, atravessar esses acontecimentos, para que nos coloquemos no oceano. Para que nos coloquemos nesse ambiente como aqui. Aqui nós estamos em pleno oceano. Esse ambiente aqui. O sabial, bem-te-vi. Oceano. Tem outros pássaros. Outras aves. A gente atravessou a arrebentação. Atravessamos a espuma. Estamos aqui em pleno oceano. Se a gente fecha os olhos, nós não estamos no meio da agitação da cidade, da urbe. Do centro urbano. Nós estamos aqui e a gente pode fechar os olhos. E o oceano. Nós estamos imersos no oceano da vida. E a gente pode contemplar. E nos admirarmos. E caminhar assim em boquiabertos. Ou ficar extasiados. Boquiabertos e boquiabertas. Esta é uma espiritualidade propiciada pelo surf. Então. E, bom. Para tudo isso, sem falar do ambiente. Deste ambiente. O ambiente da beira do mar. É um ambiente curativo. É um ambiente profundamente curativo. Você vai para a água do mar. É isso aí, bem-te-vi. Um casal chegou aí. Você vai para a água do mar. E a água do mar cura as suas feridas. Você tem uma alta concentração de iodo. O mar é um ambiente propício para combater as células do câncer. Porque o que é o câncer? Se não a instalação de processos inflamatórios nas nossas células. Eu sei bem disso. Tem uma irmã que morreu de câncer de pulmão. E o que foi aquele câncer do pulmão? Foi o processo continuado de inflamação nas células dela por conta do tabagismo. Aquela inflamação permanente, inflamação permanente, inflamação permanente, inflamação permanente. Tornou-se. Ela tinha, evidentemente, uma genética que favoreceu. Tem gente que fuma 30 anos e, eventualmente, não acontece nada. Ou vai morrer de efisema. Mas, no caso dela, ela desenvolveu esse câncer. É uma genética familiar. E eu lembrei que o médico que cuidou dela, na época, pode parecer incrível, mas eu já fumei. Durante quase 20 anos. Ele falou, tua família, toma cuidado. Ele falou assim, vai três vezes por semana para a beira-mar. E vai andar na beira do mar às seis, sete, oito, no máximo da manhã. Que é quando a concentração do iodo está no máximo. No máximo. E isso vai combater as inflamações do seu organismo. Então, o mar... Os monges... Existe um ditado latino monástico, Naturat curat. Natureza cura. Então, esse contato com o mar é profundamente curativo. E se nós realizamos essa jornada de atravessar a arrebentação e chegamos no oceano, o oceano, a energia, Deus, o um, o todo, o tudo, a gente tem possibilidade de contemplar. De contemplar a vida. Contemplarmos nós mesmos. É fantástico. Há uma espiritualidade que o surf propicia. Agora, importante. Não vai sair que nem doido, doida, atravessando a arrebentação. Não é bem assim. Precisa ter uma prancha. Precisa estar acompanhado. Cuidado. A travessia da arrebentação sem o suporte de uma prancha é sempre muito perigosa. Porque o mar, o oceano, é isso, o oceano, é um lugar onde a gente se perde também. É algo que os ofícios aprendem com o tempo. Esse lugar, o oceano, o lugar da contemplação, o lugar da meditação, é também um lugar de perdermos a nós mesmos. E, às vezes, perder a própria vida. Há correntes que, a gente não enxerga as correntes. Então, tem que entender as correntes. As correntes podem nos levar para o fundo do oceano e a gente não volta. Se não souber como nos conduzir. Então, sem o suporte de uma prancha, você fica absolutamente vulnerabilizado, vulnerabilizada, fragilizado, fragilizada, nesse encontro com o oceano. O que nos indica indica uma outra coisa em relação à espiritualidade. Precisa de recurso para fazer a jornada da espiritualidade. Precisa de recurso. Esse recurso a gente vai construindo ao longo da vida com aprendizado. Então, gente, eu surfo há fazer dois anos agora. É com um intervalo grande de seis meses por causa de uma lesão. Mas eu ainda não surfo. Eu não sou surfista ainda, nesse sentido. É um aprendizado. Tem que aprender a remar para atravessar a reventação. Tem que aprender a se colocar diante da onda que vem. Tem que aprender a sentar sobre a prancha. A ganhar velocidade para poder ficar de pé. É uma jornada de aprendizado. E que precisa de recurso, e que precisa de instrumento. Então, nada de sair que nem doido aí. A jornada da espiritualidade é uma jornada que precisa de alguém, de experiência, de um livro, é um processo, é um caminho. Que a gente possa fazer esse caminho na vida. Ah, está aqui, surfista. Estão aqui. Isso aqui é o oceano. É um convite para todos, todas nós. Essa espiritualidade do surf não é também só ir lá no fundo do mar. Não, é claro que é. A experiência do fundo do mar, a experiência do, como se fala, o outside, o lado de fora. O outside. O lado de fora. é fantástico. Mas não precisa. Se você tem medo, tem tanta gente que tem medo do mar, tem dificuldade com o mar, acho que aqui nós estamos no oceano também. Então, tem oceano. Tem oceano. Em todo lugar, é possível encontrar o oceano. Tá bom? É isso. Aloha. Aloha. Bom, então, estamos no oceano. Então, vamos sentar sobre as nossas pranchas agora, e sentir essa ondulação do oceano que nos convida a este mergulho em nós mesmos, nós mesmos, e nessa... nesse contato com o oceano, nesse sentir o oceano que nos rodeia. Vamos lá? Fechei meus olhos, feche os seus. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Nossa, ó. Claridade ali atrás. Oceano. É um convite para todas e todos nós que façamos essa jornada. Aí, no final, eu falei. Eu fiquei 45 minutos quase procurando a capinha. Né? Capinha. É coraçãozinho. Capinha. Mas tem coraçãozinho. Coraçãozinho também tem. A capinha do paz e bem é de alguém, não sou eu, é uma pessoa, exatamente no outside, lá fora, sentado sobre a sua prancha. É bonita imagem, eu gostei. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem. Vida boa para todos nós. Aloha. Paz. Bem. Alegria. Fraternidade. Amizade. Amizade. Amizade.